Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Civil realiza desde o ano passado o atendimento de ocorrências pela internet. As ocorrências são realizadas com o auxílio da ajuda ativa da Delegacia Online. Durante o registro, o site fará algumas perguntas sobre o que aconteceu e, com base nisso, realizará o registro da ocorrência, que logo após será encaminhado para a Delegacia de Polícia mais próxima da região onde ocorreu o fato. É importante salientar que crimes não disponíveis no site poderão ser registrados somente na Delegacia e não serão realizados atendimentos online para fatos ocorredos fora do Rio Grande do Sul. Para mais informações, entre no site da Delegacia Online no www.delegaciaonline.rs.gov.br.